Tá bom, olha, a Câmara de Paranaíba, daqui a pouco a gente mostra a matéria aí do consumo na Páscoa, porque agora vamos pra Paranaíba, tá? A Câmara Municipal de Vereadores lá da cidade formou então a comissão para apurar a conduta do parlamentar preso por suspeito de ter abusado a própria neta. Olá, bom dia, Rude! Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E a Câmara Municipal de Paranaíba anunciou na noite da última segunda-feira a formação de uma comissão de ética e decoro parlamentar para apurar e analisar a conduta do vereador Nelo José da Silva, preso no dia 14 de março. O parlamentar, que foi afastado compulsoriamente do cargo, é acusado de abusar da neta de apenas nove anos. A comissão de ética e decoro parlamentar faz parte das comissões da Câmara, sendo formada apenas por três membros, presidente Sargento Benítez, secretário Ronan Leal e Fabiano Age como membro. Porém, conforme o artigo 64 do Regimento Interno da Câmara, a constituição da comissão de ética e decoro parlamentar deve ser composta por seis membros titulares da Câmara Municipal indicados por líder de cada bancada dos respectivos partidos. Após indicados pelos líderes dos partidos, a comissão ficou composta pelos vereadores Lúcio Antônio, Robson Rezende, Sargento Benítez, também Gilson Santana, Marcos Carenga e também o vereador Fabiano Age. A comissão de ética e decoro parlamentar é a comissão permanente que tem a finalidade de processar os atos praticados pelos vereadores em descumprimento ao Código de Ética Parlamentar do Poder Legislativo. E aí E aí E aí